Oi pessoal! Tudo bom com vocês? Olha a diferença de roupa e de clima do último vídeo. A Tati não participou, mas ela viu, né? Muita chuva, mas não estava frio naquele dia. Mas hoje, gente, em compensação, olha isso. Agora começou, né? Nossa! Começou. Agora começou. Está muito quente. Esse dia chegou! Nossa! Finalmente a gente falou. Isso! Está quente. Gente, hoje estamos com 28 graus. Só que são 28 graus. Nossa! Bem quente. Bem quente. Se a gente ficar... Olha, até que agora deu um ventinho aqui, mas se ficar no sol... Não vem sem nada, não. Frita. A sensação de uns 40 graus. Aí frita. E uns 40 graus. Nossa! Está aberto para a gente. Olha essas cadeirinhas. Até deixei lá no Insta, né? Que falando das cadeiras... Ah, elas são tão lindas, né? É! Bem assim, né? Do Canadá, né? Bem do Canadá. São lindas. E agora eles estão colocando essas cadeiras em vários pontos da cidade. Está cheio. Está tão cheiroso aqui. Aqui é um restaurante. Olha como está cheio. Cheio. É. Que legal. Olha aí. Aproveitar esse dia quente. Não é? Maravilhoso aqui. Maravilhoso aqui. Maravilhoso de fora. Legal. Aí, ó. Mais uma das vantagens do verão, né? Que incrível, né? Depois de passar frio, esquenta no esquema. Que gostoso, viu? Olha essa árvore aqui, ó. Ela está assim, ó. Pega até na roupa, mas faz um arco. É mesmo. Não sei. Mas será que eu hoje... Acho que é a primeira vez que eu saio sem blusa. Eu só apareci aqui no vídeo. Quando a gente foi, né? Vocês acompanharam que eu fui até o centro andando. Que eu fui até lá, Blue Young e tudo. Eu estava de camiseta. Mas eu levei uma blusa. E hoje eu estou sem blusa. Não, é a primeira vez que a gente sai sem blusa nenhuma. Vamos mostrar, então, o look do verão. Tem que permanecer, né? É verdade. Olha isso. Sem blusa. Sem blusa. E a gente sai até assim, estranho. Fala assim, nossa, não está faltando alguma coisa? Não é. Não, é importante. Nossa, a melhor é quase... Você quase deu de cara com a mulher. Não, é importante registrar, né? Aí, registra o meu look. Porque... Sim, isso tem que ficar para ser registrado. Tem que ficar. Porque vocês sempre estão me vendo de... É sempre de blusa, né? De jaquetona. É, blusa, jaquetona não dá, né? Ah, eu já li assim, né? Vocês ficam diferentes sem touca. É mesmo. É, isso é. A gente fica diferente sem touca, porque... É, diferente sem touca, diferente seja, né? É. Às vezes, assim, eu coloco a touca e penso assim que... É, só aparece o rosto, né? Só aparece o rosto. Ai. Olha o que tem ali. Por quê? Ah. Olha, tem outras coisas ali, parecem móveis. Ah, é? Olha mesmo. Eu estou vendo bastante móveis assim na rua. Ué, mas o que será? Não é nem o dia, assim, que tem um dia que eles deixam móveis nas ruas. É, tem um evento aqui que é o dia que se deixa tudo na rua, olha. Aqui, ó. Free. Nossa, gente, é o segundo vídeo que a gente coloca, assim, de... Que a gente encontra. Interessante, ó. Tem caterina. A gente encontrou móvel, né? Foi, móvel grande. É. Olha, tem de tudo aqui. Enfeite, livro. Livro a gente vê quase sempre, né? É, a louça. Cadeira. Tudo aqui. A gente já encontrou de tudo, até moto, né? Até moto. Vocês já viram, né? É, que eu coloquei, acho que foi no vídeo de shorts, aqueles vídeos curtinhos. Eu coloquei e foi isso, né? Já encontramos bicicleta ergométrica. Móveis maiores, né? É. Televisão. Televisão, impressora. Aham. É diferente, né? A gente anda, assim, na rua e vai vendo, assim, né? É, e tem algumas... Vocês viram com aquele móvel, né? Novinho. Novinho, né? É. Não é porque tá, assim... Né? Usado e... Na frente da casa, é que tá em más condições. É, ou quebrado, né? Que coloca, não. É, e se pega mesmo, assim. Isso é muito legal e as pessoas ficam muito felizes quando você pega alguma coisa, assim, né? É fica. Aqui tem essa ideia mesmo, de reutilizar mesmo. Então, não tem que ter vergonha. Se interessou... Se interessou, pega. Se interessou, vai deixar as pessoas da casa bem felizes. É. Verdade. Sabe o que eu tô vendo? Tem tanto verde. Tem tanto verde. Sabe o que é engraçado, né? A gente já passou... Agora eu falei, nossa, tem uma pracinha aqui, né? Só que acontece que a gente já passou por essa pracinha. É que eu não lembrava dela, assim, no verão. Porque ela tá tão cheia de verde, né? Olha, não dá nem pra ver o céu daqui, né? Debaixo. Verde, né? Olha, eu fiz uma foto aqui, nesse caminho aqui. Tava tudo cheio de neve. E eu fiz uma foto há muito tempo pro Instagram. E aqui, ó. Exatamente aqui. Só que eu agora fiquei surpresa, porque eu falei, nossa, tem uma pracinha ali. Eu pensei a mesma coisa. Pois é, mas essa pracinha... Essa pracinha não tava aqui. É, porque às vezes eles fazem, sabe? Assim, eles até mandam se é na sua região e eles vão fazer uma pracinha. Porque às vezes, vocês tão acompanhando as construções, às vezes eles derrubam casa, mas não é pra fazer prédio. Na maioria das vezes, sim. Mas às vezes eles derrubam pra fazer uma pracinha. Sim. E aí eu pensei, será que aqui tinha prédio e eles disseram uma... Tem alguma coisa aqui que a gente não sabia. Mas aí como que eles iam plantar, olha isso aqui, tem umas árvores desse tamanho. Não, já existia. Aquelas que são todas secas, né? Nossa, tá tudo muito, muito verde. Às vezes vocês comentam aí que gostam de ver a cidade assim. É bom, né? Toda verde, né? Toda verde, é. Será que tá tendo algum evento que a gente não sabe, porque... Olha aqui, é bom, mas apesar de ter essa cadeira aqui... É mais ela, tá, gente? É, mas é. Essa daqui já tá velhinha, né? Tá, mas quem restaura já... É. Olha ali também, ó. Tem umas coisinhas aqui. Aqui tá meio... É, não tá tão bom, não. Tá meio quebradinho. É. Ah, eu acho que sabe o que que é, gente? É que, assim, estamos no verão, né? Oficialmente. O pessoal se empolgou. É, se empolgou. Já foi desfazendo as coisas aí, né? É, e hoje tá... Realmente tá um dia bem quente. Não tá previsto chuva. Aliás, está previsto chuva pra amanhã, mas hoje não. Então, eu acho que eles já colocaram aí mesmo, né? Pra quem passar. É, eu acho que já vai colocar um dia. E se interessar, já pega, né? É, fizeram a limpeza de verão, que normalmente é na primavera, né? Verdade, é. Mas... Mas essa primavera choveu tanto que eles estão colocando tudo no verão, né? Mas atrasou um pouco, né? Nossa, gente, olha... Eu não esperava. Você esperava, Tati, esse calor? Não, não. Muito quente. Nossa, muito quente. Nossa. Você já tá assim agora? É. Não faz o que? Dias, né? Então... Agora, imagine daqui pra frente. Imagine daqui pra frente. É. Meu Deus, até o senhor passou assim por nós, né? Ele falou assim, que linda noite. E a gente... Né? Falei, não é mesmo, não é noite. Aí a Tati viu aqui, era seis e meia? Seis e meia. Seis e meia. Tá lindo mesmo. Linda, linda noite. Que noite, hein? Que noite. Já estão se acostumando aqui, né? Com a noite. Ah, é. Vocês já estão se acostumando. Bom, pessoal, então é isso. Gostaram do dia de hoje? Calorzão, né? Super quente, hein? Verão com neve. Do dia não, né? Da noite. Da noite. É, porque tá claro, a gente nem... Até esquece que é noite. É verdade. Ah, gente, então é isso. Então até o próximo vídeo. Até. Tchau. 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 Tchau.